Com certeza a nossa escola tem uma relação muito sadia com a comunidade. A escola é um bom vizinho aqui no Jardim Chapadão. Com certeza a presença da escola, além da beleza que traz para o Jardim Chapadão, traz uma certa tranquilidade, porque sabem que nós estamos aqui, e sabem que nós somos pessoas disciplinadas e que gostamos que cumpram a disciplina por onde nós estamos aqui na nossa redondeza. Os cadetes, quando eles chegam para pôr aprovados na seleção, as suas famílias aqui comparecem, na formatura, bela festa de formatura que acontece aqui também, as famílias vêm. Isso movimenta a economia da cidade, porque é um dos eventos importantes que acontecem aqui, trazendo oportunidades para os hotéis que recebem essas famílias, para o comércio, para os restaurantes. Então, sem dúvida nenhuma, ele também representa um aspecto importante para a economia local, principalmente nesses momentos onde as famílias se dirigem, participam das atividades na escola de cadetes. O Exército tem essa imagem extremamente confiante, que eu acho que é muito bom isso. Nós temos um exército vibrante e com confiança do cidadão brasileiro, isso é importante, e Campinas demonstra isso. Naquele envoltório ali da própria escola de cadetes e da própria fazenda Chapadão, que é uma área militar típica, você tem, sem dúvida nenhuma, uma ação de segurança muito maior, um sentimento de segurança, até porque por ali transitam vários militares, seja entrando, seja saindo das suas guarnições, sejam viaturas que por ali transitam, até pela existência dessas unidades. Sem dúvida, eu convidaria todos que vierem a Campinas a aproveitar esse roteiro turístico, que inclui a escola de cadetes, que é um patrimônio da nossa cidade, que a gente se orgulha muito de ter, e que você vai conhecer uma bela arquitetura e um pouco da história dessa importante instituição do Exército Brasileiro aqui em Campinas. E aí 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 E aí